O amor e a paixão pela inocente de Belfo Rocho, é pra vida inteira! Ajori! Está chegando a escola da minha filha! Canta a cor de Belfo Rocho! A maior teia do muque! A maior teia do muque! A maior teia do muque de vocês! Canta a cor de inocentes! Vamos, tudo Deus, vamos, confere! Vamos, tudo! Oh, oh, oh! Eu preciso falar de um Brasil! Oh, 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 oh! Que é esse diabo na todas mãos! Oh, oh, oh! Que me dava que era prima! A porfora era rima, a senhora perfeição! Essa arte gemoína, herança feminina, votaria no chão do mar. Vem o soco de tupã, e todos a tesão, a vida se está. É no barreiro, no bar e no fulevar, que a mão preta encontra o chão. Pra o sagrado que veio de lá, que ganha a forma de militares com a chão. É no barreiro, no bar e no fulevar, que a mão preta encontra o chão. Pra o sagrado que veio de lá, que ganha a forma de militares com a chão. É no barreiro, na bar e no fulevar, que a mão preta encontra o chão. Passa o conhecimento, que partilha o saber, é verdade, vai pra filha. É no barreiro, no fulevar, que a mão preta encontra o chão. É na tarde que louvo, a renda é agora, é na barra. É na renda, é na barra, o redor de um Brasil, é menino e não sei, me loucura, mas é deal. É na renda, é na barra, e se mexe na nação, é pela arte, no marrom, marrom. É na renda, é na barra, o redor de um Brasil, é menino e não sei, me loucura, mas é deal. Eu preciso falar de um Brasil Eu pedi a montar com as mãos Que me deu uma cena pinta Pra roubar a vida rima Sem uma perfeição Essa arte genuína Seria essa perda O talento de lá Tem um sopro de Tupã E como usar o barro É bom barreiro, é bom vou levar E a lomberta Encontra a tocha A lomberta A lomberta E ganha a fama de vida em transcurso De novo, de novo, de novo É bom barreiro, é bom vou levar E a lomberta Encontra a tocha E meio dia E a lomberta A lomberta É do fogo da piqueira É baleada bonita E a velha badeleira Vai bater no ar do chão Mas sinto conhecimento Que batia o saber É a verdade mais da filha É ensinaria Transcurso до E meio ambiente Música Música